O que você acha do presidente brasileiro apoiar seu filho para ser o investidor aqui nos EUA? Bem, eu sei seu filho, eu acho que seu filho é maravilhoso. Ele é um maravilhoso, maravilhoso jovem. Eu estou muito feliz que ele o apoiou, eu acho que é um ótimo apoiamento. Eu sei seu filho, e isso é por isso que eles fizeram. Ele é maravilhoso, eu estou muito feliz com esse apoiamento. Você acha que isso é nepotismo? Não, eu não acho que isso é nepotismo, porque seu filho ajudou muito muito na campanha. O filho é maravilhoso, ele realmente é. Então eu acho que é um ótimo apoiamento, eu não sabia disso.